Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a Consuelo, a gente está no desfile do Alexander Shkovich, é o primeiro desfile dessa edição e eu queria saber o que você achou dessa iniciativa dele de fazer aqui na Prefeitura de São Paulo, um lugar tão incrível que poucas pessoas conhecem, então acho que é um jeito de divulgar e também o que você achou dele fazer essa iniciativa do Bilhete Único como convite? É sempre uma iniciativa bacana quando você apresenta as pessoas a um lugar maravilhoso como esse, é um privilégio a gente poder estar aqui, a Prefeitura ter emprestado esse espaço e que mais? Ele sempre foi uma pessoa muito criativa e o ambiente que ele escolhe sempre tem, reflete na coleção que ele vai fazer, então acho que vai ser uma coleção linda e certamente com uma certa elegância, um certo rigor deve ter, vamos ver se comporta realmente essa conexão. Sim, e o que você tem achado da moda brasileira de modo geral? Que a gente está comemorando 20 anos, São Paulo Fashion Week, estamos na segunda edição do ano, inverno de 2016, e eu queria saber qual a sua opinião sobre o panorama da moda brasileira nesse ponto, depois de 20 anos? Bom, eu acho que praticamente foi criada nesses últimos 20 anos, não que o Brasil e o brasileiro não tivessem o seu estilo, mas a moda como um business certamente cresceu nesses 20 anos e o que a gente tem visto é exatamente isso, o que eu acho bacana da moda brasileira realmente é o lado criativo. O estilo brasileiro sempre existiu, mas na moda como um business eu admiro e respeito quando a gente sente que é o autêntico estilo brasileiro. E falando, continuando falando um pouquinho mais sobre estilo, a gente tem visto no seu Snap muitas lojas que você tem comprado na Itália, você participa de todos os Fashion Weeks, eu queria saber mais ou menos como você define, assim, não necessariamente como você define seu estilo, mas quais são as peças que não podem faltar no seu guarda-roupa e as marcas europeias que você acha que estão mais em voga, assim, que estão bem legais? Obrigado isso. Eu particularmente sou uma pessoa que me visto meio clássico com algo de novo para dar uma animada, uma contemporaneidade no nosso armário. Eu sempre uso um pashmina, eu gosto de uma calça cortada bem, um casaco, um blazer bem cortado que caem bem no ombro, a cava, a cava é uma coisa bem difícil de encontrar. Sobre as marcas mais bacanas, a gente está sempre procurando a novidade, né? Eu me visto com essa marca Koss, que muitas vezes é como básico para a parte de baixo e daí busco um casaco dentro dos estilistas mais contemporâneos, mais arrojados, que mostram algo de novo. Eu gostei muito de um que estava fazendo Hermès antes, se chama Lemaire, ele fez uma coleção agora para a Uniqlo, bem bacana. E pode repetir peça? Eu vejo que você repete, por exemplo, o colar que você já viu algumas vezes. O que você acha disso? Esse consumo, né? Eu acho essencial, não existe ninguém que não repita peça. Não existe, não existe. Você tem que, deve. Para que você vai? Se não, uma peça não existe sem ela ser repetida, não tem vida. Ah, então obrigada, Consuelo. Só para terminar, você pode fazer um snap para a gente, já que você é a rainha do snap. Seu snap tem muita informação de moda, gente. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês o snap dela. Consuelo, o blocker é incrível. É um snap que a gente não vê só coisas cotidianas. Você passa muita informação, aprende muito te assistindo. Faz o snap aqui para a gente, para a gente colocar no vídeo. Olá, snapers! Estamos aqui no primeiro desfile de São Paulo, que é o último domingo. Mas olha que presente nos deram. Estamos na prefeitura de São Paulo. Olhem só o ambiente. Olhem só, vale a visita. É maravilhoso. É do início do século, né? Você sabe? Eu não sei. Eu tenho que descobrir quem é o arquiteto e me falaram.